E aí, moleque? Ah, eu vou começar assim. Só que a sua sonora já falou que ia chorar. Só pra meio que chorar. Também jogando no celular, como sempre, né? Quem não quer jogar Crash 3, mano, no celular? Fala pra mim quem não quer. Bora! Um pra cima. Rodando lisinho pra vocês, né, moleque? Então eu sigo aqui, eu vou passar o primeiro mundo pra vocês verem aí. O negócio rodando lisinho. Só não vou fazer o gameplay todo, porque eu tenho um do Play 4. Então não vale a pena jogar esse episódio de novo. Eu já fechei esse jogo, né, mano? Eu gosto de começar com a molecada aí, tá? E também não vou pegar todas as caixas não, meu rapaziada. Só... Jogar pra bagunçar pra vocês aí, né? Só pra gente pegar todas as caixas, só... Tá pra gente pegar todas as caixas. Tá bom, ninguém quer saber. Ninguém quer saber de tudo, porra. Tá bom, tá bom. Ninguém quer saber. 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 Ninguém quer saber de nada. Eu tenho que jogar Orra, até que fim Orra Molecada quer ver Crash Não quer ficar olhando pra minha cara ali no quadradinho E ver vocês contarem a história Crash Tá, tchau Agora sim Olha molecada, roda um livinho no celular aí Tá com a lógica que é meio fácil pra jogar Mas dá pra não Mano, eu acho que é um dos melhores jogos, mano Crash E GTA, mano Crash, GTA, Pokémon E Resident Evil, cara Uma das melhores franquias de todas De todas, mano Não tem lugar a ter esse jogo, mano Metade de jogo, metade de jogo É um jogo que mais gosto na minha vida Um carrinho Tchau, tchau. 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 A caixa some, a caixa some, olha a minha, olha a caixa tocadinha ali que já esta somente A caixa some virei, agora fica a caixa tocadinha Cheque ponte bolada Risos pra ripar A bagulha é destruição total. Puxa, tomava não tinha mais nenhuma. Olha lá, peguei de novo. Tá. Tá tudo bonita. Tá pegando os cristal cinza, moleque tá milhão. Você vai ver agora se eu consigo pegar os cristal cinza. Fica mó apelação. Parece foda. Puxa, rapaz da hora. O cara mandou o crash agora. Everybody knows. All we want to go. Ó, e aqui pra pegar todas as caixas? Dei errado, filhaço. Dei errado. Ganho, 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 ganho. Bom que vira aqui nos pau. Ah, tá pegando os cristalinos. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal. Joga lá. E você também. Estou sem a máscara ainda mais. Estou sem a máscara. 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 Obrigado.